A FUNDIÇÃO DE OEIRAS Há quase um ano, a Fundição de Oeiras abriu portas para o lançamento da primeira Mostra Internacional de Teatro de Oeiras, Mito. Um evento de sucesso que ao longo de 11 dias levou a cena 55 espetáculos espalhados por 14 espaços, 5 mesas redondas e 7 workshops, recebendo mais de 10 mil espectadores. Hoje estamos de novo junto a este local histórico de Oeiras. Conosco, António Terra, para nos desvendar um pouco das novidades míticas para este ano. Ele é o diretor artístico do Mito. Bom dia, António. Bom dia, Andréia. O Mito já é uma realidade. É, realmente foi uma realidade muito concreta. Em 2009 fomos muito felizes com o lançamento da primeira Mostra Internacional de Teatro de Oeiras. E resultado disso, estamos aqui nesse momento, fazendo essa entrevista para a continuidade desse projeto. António, quero destacar algo que tenha sido mais marcante o ano passado no Mito. É difícil a pergunta, mas acho que a adesão do público foi uma coisa muito forte, né? A gente tem que ter os espetáculos todos com salas esgotadas, né? O nível da programação também foi bem equilibrado. Então, a felicidade de termos lançado o projeto. E por falar em continuidade, o Mito está de volta este ano? Sim, está de volta. Nasceu, né? Nasceu com saúde, saudável. Ele chega com um formato que é o Entre Mitos, porque o Mito é uma... No lançamento dele, ele já internamente, na organização, já pensávamos que ele tivesse que ser bienal pelo tamanho, pela proporção que é o Mito, né? A ocupação geográfica, a estrutura. Então, depois desse sucesso do ano passado e a equipa repensando o conceito, né? Tomamos esse caminho que eu acho que foi bem sábio e bem inteligente também de lançar o Entre Mitos, que é essa plataforma, né? Entre um e outro, buscando aliança, incentivando a criação artística, né? Trabalhando a nível internacional para buscar essa... Buscar e identificar essas possíveis redes profissionais, né? De estruturas e de companhias que possam vir para Portugal e que possam levar o Mito para os seus países também. Já temos espaço para isto? Esse aqui atrás, Fundição Oeiras, né? Esse que nós estamos, é... Ele se concentra, então nós temos ele aqui dentro, com três espaços abertos de apresentação, com palco. O Entre Mitos continua na mesma, com a mostra dos espetáculos, mas lança algumas coisas. Que novidades existem neste novo Entre Mitos? O Mito Social é a grande novidade, né? Entra, passa a constar na marca Mito, o Mito Social, uma vertente muito importante. O que tem acontecido de intervenção artística na área social, de educação pela arte, de inclusão pela arte, né? Então vamos abrir uma mostra para esses trabalhos, um espaço para reflexão sobre isso. Estamos lançando, né? Também perceber como é que isso vai funcionar para que a gente possa depois evoluir e melhorar as bolsas de incentivo à criação artística, né? Desejo juntar profissionais, né? De culturas distintas, aqui na Fundição, onde eles têm 40 dias, têm um desafio, têm um tema, né? E criam um espetáculo e vão se apresentar no Entre Mitos, na mostra e depois esse produto sai em digressão, né? Mostrar o resultado disso, fortalecer a marca, fortalecer o projeto para buscar alianças também fora de Portugal, para buscar essas ligações. O Mito, o ano passado, foi cotado como um lugar de expressão. Este ano, qual o mote? Aproximação. Aproximação de, para o quê? Aproximar. Se vamos dar nomes, vamos dizer aproximar pessoas, aproximar culturas, aproximar ideias, aproximar artistas, não é? É pela ótica, pelo lado da relação humana. Mas, pô, qual é o teu trabalho? Deixa eu te conhecer melhor, o público poder entrar e perceber, né? Pô, tenho curiosidade de ver como é que se monta um espetáculo. Aproxima-te. António, um convite a todos? Um convite a todos, de 3 a 11 de setembro, na Fundição Oeiras, Mito, edição 2010. Portanto, já sabe, de 3 a 11 de setembro, aqui na Fundição Oeiras, a edição 2010 do Mito, numa versão entre mitos. Apareça. Aproxima-te. Apareça.